E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje galera, Rocket League, e trouxe aqui hoje o Jabuti, fala aí mano. Oi pessoal, é o que? Rocket League é aquele modinho novo galera, que dá pra dar soco, tem muitos efeitos legais, e lá no canal do Jabuti também tem uma partida que a gente trabalhou de Rocket League, depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, passem lá também e vejam o que aconteceu, e nessa partida galera, eu já tô avisando, eu vou marcar um gol, o Jabota vai marcar um gol e meio. Confio mano, eu confio véi, só por Deus. Então gente, vamos lá, partiu! Uh, uh, tô de volta, Jabuti, esse aqui é o campo do Brasil. É agora mano. Cadê você? Ó, Jabota, foca no laranjinha Jabuti. Bora, só vamos véi, nem sei o que é, só por Deus mano. É o... quem que tá no nosso time aqui? Eita, 2x2. Vamos ver quem que vai enjoinar aqui. Calma, calma, vai entrar os caras. Os malucos já tão entrando. Mano, você acha em fazer alguma tática ficar no gol ou cada um por si? Eu acho que cada um por si né? Eu vou ficar aqui no gol, só pra ter certeza que a gente não vai tomar no primeiro, aí. Não vai tomar, agora vai, vai. Bacana, vamos como? Daquele jeito. Caraca, esse mapa é gigante. Ó, bateu, eu rebati pra você, Jabota faz o gol. Ai não! Eu dei muito mole, cara. Hoje, Jabota, a gente deu um passinho top, hein? Aí, destruiu o bagulho do cara ali, mano. Só vamos. Calma. Nossa, nossa, meu. Quase que fiz o gol, fi. Nossa, calma, calma. Eu tava com choque. Boa, boa, boa. Pera. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não! Não, tirei a bola. Ai, meu Deus. Aí, gente, esse espinho é mó pelão, velho. Olha isso. Sim, velho. Não tem nem graça, mano. O cara vai embora. Tem nem graça. Tem até que tirar, mano. Você viu que eu cheguei nele, eu tirei o espinho dele, só que ele já tava na frente do gol. Não, relaxa. Sujou. 3, 2, 1 e... Let's do this! A hora do show, já bota. Vai, só vai. Ai, ai, ai. Devia ter ficado um pouquinho mais ali. Calma. Calma. Tem carro ou não, tem carro ou não. Calma. Nossa, eu dei um porradão no maluco. Mano. Olha o que aconteceu, nem sei o que aconteceu. Mano, o que que o tornado faz? O tornado, ele espanta os carrinhos do pessoal. Ah, me explodiram. Ai, filha da mãe. Mano, foi por pouco, hein. Ai, caraca. Calma. Ó, boa. Boa. Ó, ativei o tornado, foi como? Daquele jeito, Jabuti. Boa, boa. Ai, não. Boa, chutei pra lá. Boa. Calma, vamos manter. Não queremos pânico. Olha que eu acredito, mano. Vou explodir ele. Eu acredito. Eu acredito. Olha o golzinho. Ah, não. Ó, golzinho. Ah, não, velho. Eu puxei. Eu puxei com o bagulho e não foi. Eu puxei. Eu vi, eu vi, Jabuti. Ai, mano, na boa, mano. Eu tô muito bicho, Lippão. Pera. Botar aqui nesse amigo aqui. Tem caô ou não, Jabota. Vai dar. Ainda o nosso... A gente vai brilhar ainda. Nossa estrelinha vai brilhar. É agora. É pro gol. É pro gol. Ah, não. Não foi. Calma, Lippão. A gente tem... Tá, tá, tá tenso. A gente tá chegando de pouco em pouco, Jabuti. É minha chance, cara. Calma. Eu tenho que pegar essa bola nas minhas costas, velho. Ai, meu Deus. Eu tava chegando. Calma. Calma. Nossa, eu passei embaixo da bola. Bacana. Beleza. O cara é contornado, velho. Me ferrou. Congelei a bola. Congelei. Não sei se valeu a pena congelar. Foi. Boa, Jabota. Só foi. Ah, não. Ele ativou. Ah, não, gente. Eu estou ficando até um pouquinho nervoso aqui, galera. Calma. Mano, eu tô com o espinho, Jabuti. Na boa, só vamos. Calma. Tô com o espinho. Vamos ativar no momento certo, Jabota. Não, eu errei, Lippão. Caraca, velho. Aí, na boa. Tô com o espinho. Show. Boa. Ah, não. O maluco me tirou o espinho. Sujão. Que filha da mãe, velho. Calma. Nossa. Aí, Jabuti, a gente precisa fazer dois gols em dois minutos, hein? Um minuto de cada gol. Não, eu acredito que agora de primeira a gente vai fazer o gol. Aí, galera. Hashtag eu acredito. Bora. Hashtag eu acredito é uma boa hashtag, né, Jabota? Bora. Só o gol, velho. Ai. Calma. Ai, meu Deus do céu. Toque. Relaxa, Jabota. Tudo sob o controle. Ah, não. Eu errei a bola, mano. Quais são as chances? A chance é uma em um milhão, Jabota. Nossa, o gol contra. Velho. O cara fez o gol contra, mano. O cara tá tomando os jogos. Mano. O maluco fez gol contra, Jabuti. O que eu faço com esse maluco, ó? Mano, o cara é retardado, mano. Retardado fez gol contra. Velho. O maluco tá atirando comigo. Você já viu aquele ditado, né, Jabota? O jogo só acaba quando o juiz apita. Isso aí, mano. Calma aí. Vamos lá com calma. Ah, velho. Nossa, me teletransportei. Hum, nice. Calma. Boa, ó. O maluco foi que foi. Foi que foi. Nossa, tô com o espinho. Tô com o espinho, Jabota. Calma. Ai, Lipão. Só, só, mano. Só vai, velho. Pega essa bola e vai, mano. Tô amordindo. Ó. Boa, Lipão. Ah, cachorro belga. O espinho da sorte, galera. Eu acredito. Dois gols, mano. Olha só. Ó. Ó. Que jambuti, mano. Jabuti. A gente tá chegando de pouco em pouco. Eu acredito. Vai, é agora, mano. Vai lá. Confia, Lipão. Let's, my friend. Let's do this. Joga pra cá. Joguei. É agora, hein. Cabeceia. É agora, hein. Não, não. Atrapalhou eu, men. Calma. Calma. Vai, 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 vai. Pum! Boa, moleque. Jabota. A gente tá unando ou não tá unando, pô? Olha isso. Ah, pra caramba, mano. Ah, moleque. Double espinho, gente. Antes foi um golzinho meu. Agora era um golzinho do Jabota no espinho. Vamos lá, Jabota. 3, 2, 1 e partiu. Só vamos. Calma. Eita. Nem sei o que aconteceu. Só vamos, Lipão. Sabe o que aconteceu? Eu já boto. Uma cilada, Bino. Joguei pra lá, Lipão. Chutei pra lá. Boa. Ah, não. Eu tava indo na cara do gol, velho. Olho a olho, mano a mano. Chuta pra lá. Boa. Boa. Ah, sujou. Boa. Não fodeu. Não. Ai. Chutei. Nossa, ele errou. Eu tive um efeito, acho, nele. Sabe ligado que tem efeito que deixa a galera doidona, né? Uhum. Calma. Ai, eu errei o passe. Que merda. Calma. Não, já bota. Tem caô não. Nossa, o amigo... 30 segundos, Lipão. Pera. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, cara. Nossa, sujou. Calma, calma, calma. Competitivo monstro aqui, ó. Calma. Ah, não, velho. Nossa, que golaço. Que golaço, já bota. Nossa senhora, Lipão. Faltando 12 segundos, cara. Olha isso, Jabuti, ó. Eu dei um socão na bola. Eu dei um socão na bola e você, eu acho que ajudou. Você tava com o choque, né? Não, o... Com o bagulho de... Iman, Iman. Iman. E deu assistência minha ainda. Caraca, já bota. Melhor duplo do Brasil. É agora, Lipão. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, ferrou. Nossa, boa, meu Deus. Nossa, quase, velho. Eu amo esse maluco. Eu ia me matar. Eu ia me matar. Eu juro pra ti, Lipão. Eu amo esse maluco. Calma, calma. Congelei a bola. Nossa chance. Boa, boa. Nossa chance. Overtime. Não. Overtime. Boa. Tá pegando fogo, Jabota. Eu faço. Eu faço. Jabota, olha o raio. Sério, mano. Raio, vai. Raio, mano. Aqui tem raio também, velho. Já bota. Vai, Lipão. O raio, mano. Solta o raio, Jabota. Calma. Ai, meu rabo. Puxei. Ah, não. Amigo nosso. Fiz bosta, velho. Nossa, eu também fiz merda. Calma. Boa. Tirei, caralho. Boa, caraca. Ah, não. Tirei o cara do lugar. Não, não. Não, que mula. Meu Deus, Jabota. Você é um ninja. Meu Deus. Mano, na boa. Deixa aquele like aí. Quem não deu ainda, mano. Quem não deu like, deixa o like. Porque essa partida está um absurdo. Meu Deus, eu tô me cagando aqui, Jabota. Errou, Lipão. Não, congelei. Eu fui muito burro. Puta que pariu. Mano, eu só ativei o bagulho. Calma. Boa, nosso time. Vai, time. Ah, não. Sujou o Berg. Calma, calma. Chutei. Boa, Lipão. De Deus, velho. Ah, me teletransfortei com o maluco. Tem alguns... Calma. Me tira. Nossa. Olha esse team play. Olha esse team play. Olha a tática. Já bota, puxou. Nossa, o maluco deu um soco na bola, velho. Mano, na boa, galera. Eu tô aqui suando. Essa daqui foi a partida mais emocionante do Rocket League. Mano, chuva de likes aí. Eu quero hoje 10 mil likes. A galera consegue, eu acho, né, Jabota? Consegue, men. 10 mil likes aqui pra mais vídeos de Rocket League aqui no canal. E eu, Jabota, a gente tá marcando aqui a duplinha infalível, ó, Jabota. Três chutes meus, três chutes seus. Foi top. Dois gols teus e um gols meu. Foi topper, Jabota. Opa! Isso aí, moleque. É isso aí, galera. Passa no canal do Jabuti também. Deixa um like aqui. Um favorito, um abração. E fui. Tchau. Valeu!